Boas, eu sou o Lins e estou aqui trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Bem, desta vez estou aqui começando uma série nova, que é este jogo que se chama Inside. Eu estive a ver os jogos que eu tinha na libraria, assim, novos que eu podia trazer e reparei que esta, depois de pesquisar um bocado, parece ser meio que puzzles. Se bem que o jogo não parece ser, assim, muito grande, mas como era meio puzzles, eu quis trazer, porque eu costumo gostar de jogos de puzzle. Eu não sei, é praticamente nada sobre o jogo, eu só estive mesmo a ver um bocadinho, já no meio do jogo. Bem, isto aqui parece-me que só dá para saltar. Espera aí, deixa eu ver uma coisa. Já, só dá para saltar, isto não faz nada. Ok. Uh, bem, eu não precisei de fazer nada. What the fuck, o que é aquilo? Isto aqui é tráfico? Ou é o que ele está a vir para trás? Está bem, isto é ele que está a fazer sozinho, o de agachar e assim. Eu simplesmente estou a andar para a direita. Só espere que o meu comando aqui não me comece a trollar. Está bem, ok. Olha, eu tenho aqui mais. Oi? Não, não tenho aqui nada, não tenho aqui nada. O que eu vou fazer? Ah, ok. Deixá-los irem embora. Bem, eu não sei do que ano é que é este jogo e assim, mas os gráficos que dizem assim não parecem estar maus para, digamos, para o jogo. Espera aí, isto está para interagir com isto? Acho que não. Bem, eu aqui só consigo andar assim em linha, portanto. Será que falhei alguma coisa por aqui? Parece que já começou a parte dos puzzles. Bem, eu bem carrego em todas as teclas, mas não me está aparecendo que eu consiga fazer melhor alguma coisa. Bem, isto está para empurrar a parede, é? Não consigo fazer mais nada. Não me parece que eu consiga interagir com isto. É sério que eu vou começar já assim. É, eu não estou ali a mexer, será? Não. Ou está ao mesmo sítio. What? O que é que eu preciso fazer aqui, então? Ah, bem-me parecia. Agora só tenho que descobrir qual é que é o teclo no comando, tá? Ok. Final deu. Como que graças? Solta aqui a 50 metros. Vamos lá, podemos seguir o caminhão, não é? Mais 50 metros para baixo. Nope. Ah, ok. Anda, olha só mais um bocadinho. Ok, eu pensei que fosse dar assim. Xunga. Por isso, tenho que tirar lá para baixo. Já fiquei em cima dela e tudo. Oh, pronto. Vem aí um calmo. Ah, foge, foge. Foge, 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 foge. Foge. Xau. Espera aí. Ah, ok. O meu comando já começou a bugar. Olá. Cara, aquela carrinha está-nos a seguir. Eu não sei se ali estava para ter cuidado para ele não nos ver, mas conseguimos escapar, é o que interessa. Hum. Ok, a carrinha sabe onde é que nós estamos, ó. Eu ando, ela ia andar. Ok, tipo, se ela aparecer só ali. A sério? Eu não sabia que eles iam disparar. Foge. Pronto, já começou. Vamos a tom, a todo o gás. Ah, por favor, não dispares. Isso, corre como se não houvesse amanhã. Tchau. Se tem esperna, aproveita. É logo assim. Ok. Eu vou morrer tantas vezes aqui, pelos vistos. Espera aí. Para onde é que eu vou, então? Tenho que ter cuidado tão com eles. Tchau. Ah, e agora tens arma? Ah, pronto, tivem cães agora. Tanto calmo. Corre, corre. O Ogul, tanto calmo. Ah, ok. Posso ir para cima. Não há, mas é. Posso ir para baixo? Acho que sim. Portanto. Então. Sim, que eu vou assinar um bom B, é certo. Anda lá. Fogo. Estava no topo da água o gajo. Ainda vai começar. Ai, ai. 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 Tu estás no topo da água, não banhas. Eu já não sei se é do comangos, se é deficiência mesmo, para não subir para o topo. Hum, o que é que está a andar para aqui? Não gosto disso. Ok, vão-se embora. Vou deixar-lhes ir embora primeiro, ou? Ok, eles não vão ir enquanto nós não fomos. Qual é a problema que nós estamos a ir? Vamos nos meter num campo de milho. Será que vai aparecer aqui alguma coisa? Oi? Ah, parecia que estava ali qualquer coisa a se mexer. Olha. Parece tipo patos. Patos ou... Passarinhos, pinteirinhos, sei lá. Estão ali todos atrás nós, é? Ih, lá. Viramos uma tança aqui, ou? Aqui a porta não dá para fazer nada, portanto. Ah, é só meter o comando direito que ele sobe. Espera aí. Para, para. Ah, não é para subir mais caraças. Para, para balançar. Para balançar, não? Pelo menos, só dá para balançar de um lado. Será que eu consigo saltar? Deu. Nice. Vamos ter que deitar aquela caixa abaixo, ué? Espera aí. O que é isto? Não dá para fazer nada. Também não. Ok, ali também não dá para fazer nada. Ah, não. Então, acho que já entendi. Venham cá. Venham cá que nós precisamos de munição. Isto é. Não. Isto é muito estranho. Eu não sei se isto é do meu comando, não sei. Ok. Deu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que vou precisar de uns pintinhos para aquilo, mas não sei como fazer. Deixamos vir até aqui. Ah, vamos lá. Anda rápido. Estavam eles. Isto é muito chunga. Oh. Um morreu. Oh. Isto não se faz. Bem, andar em cima destes telhados deve ser muito bom, não é? Tal. É, eu vou ter que trazer. Já. Ah. Vamos lá. Vamos lá. Ah, cada vez que estamos mais fundo, já não conseguimos saltar direito Ela quase que vai tocar ao chão Agora Ah, ok Ela agarra-se O que é aquilo? Tipo larvas ou assim gigantes, é? O que? Ana, Ana A, ouch Ok Que chão Peraí Será que estou aqui da P pra lá? Não Ok Ok, isso foi um bocado de pó nojento. Não. Espera aqui, ah, espera. Vai cá. Aqui, não, um bocado mais para cá. O que? Ah, olha que fixe. Ok. Ah, já entendi. Sim. 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 Olha. Olha que me sobem. Vou puxar para cá. Eu acho que não preciso mais deles, portanto... Ok, tá. Acho que foi um bocadinho pó muito estranho. Olha. Olha. Consegues ou... Consegues? Hum. Olha. Eu não sei se isto tem... Algum sítio para salvar-se. Salvo automático. Ih, tanta gente ali. Vai dar bosta isto, não vai? Hum, parece que não. Vou ter que chegar ali. Espera. Ok. Tem que chegar ali. Não sei se só dá para um lado, não é? Aí, para o outro meu comando começa a subir. Ah, já consegui chegar lá, mas... Pronto. Assim. Hum. Ah, ok. Isto foi uma das partes que eu vi. Tenho que deitar aquele cofre abaixo. E agora como é que eu vou lá para cima? Temos aqui escadas. Ah, espera. Eu acho que... Isto era assim. Yeah. Tá. Eu tenho que ter cuidado aqui. E tenho que ter muito cuidado nisto também. Que sorte. Se eu caísse lá abaixo, morria. Está a descer isto tudo, não é? Se bem que é um bocado estranho, porque a altura disto praticamente nós saltámos lá atrás. Mas pronto. Está bem. Isto. O que é isto aqui? 1 de 14. Ok. Bem. Eu tenho um medo que isto não gravar, mas prontos. Eu vou ficar com este episódio por aqui. Espero que vocês gostem deste jogo. Já sabem, não esqueçam de deixar o vosso apoio. Se tiverem ideias ou assim, deixem nos comentários. E pronto. Espero que esteja tudo bem com vocês. E fui. Tchau. Tchau. Tchau.